Fala comigo meu jovem, como é que você tá? Tudo bem com você? Professor Rodolfo, passando aqui para mais uma super dica no YouTube do Mocetá. Hoje nós vamos falar da polícia penal de Pernambuco, essa polícia penal maravilhosa. Você que mora nesse estado maravilhoso, né? Segundo dizem por aí, né? Tá entre um dos 27 melhores estados do Brasil para se morar, beleza? Então você que quer fazer esse concurso, você que é de fora, hoje nós vamos ver resolução de questões, tá? Nós vamos entender como que o SESP, que é a banca selecionada para esse certame, cobrou no seu último concurso, tá beleza? Olha só, o SESP já foi escolhido para fazer o concurso da polícia penal de Pernambuco e o SESP também fez o concurso anterior, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ver questões do último certame para a gente ver como o SESP cobra. Professor, tá, é resolução de questões do SESP, certo? Certo. Eu posso ver essa aula se eu estou estudando da polícia, do Amazonas, lá de Piraporea do Sul e é SESP? Pode. Essa aula de hoje, galera, ela é com base em resolução de questões do SESP, tá? E as questões são de múltiplas escolhas, não são de certo e errado, mas elas vão valer para nós aprendermos os conceitos que o SESP gosta de cobrar. Eu diria que assim, o SESP ele tem um edital base de informática, tá? Tem um edital básico. Toda prova que tiver informática vai ter determinados tópicos, tá certo? E aí, dependendo do grau de dificuldade dessa prova, da necessidade do profissional que o órgão tem, o SESP vai aumentar esse edital, né? Vai colocar mais tópicos. Mas existe o edital base e nós vamos ver questões, tá? Questões que, assim, que eu trouxe aqui vão estar em qualquer edital do SESP, vão cair em tópicos de quaisquer editais do SESP, tá? Então, se você está estudando para qualquer concurso que é SESP e que tem informática, eu vou te falar que essa aula serve. Serve, serve, serve muito para você. Se é SESP, tem informática, essa aula serve, tá? Então, vamos trabalhar, então, com a resolução de questões, tá beleza? Lembrando o seguinte, qualquer crítica, dúvida, sugestão, enfim, se você gostou, pode mandar um aluno lá no Rodolfo de Alves, tá? Rodolfo de Alves, no meu Instagram. Na descrição do vídeo, a gente sempre deixa link para os Monsterflix, a nossa plataforma de vídeo. Então, tudo que eu falo aqui, ele vai para uma plataforma de vídeo. Vai lá para a plataforma Monsterflix, fica separadinho lá. Vai ter lá, uma abinha lá, com o concurso da Polícia Penal e todos os vídeos, todas as aulas que nós damos aqui no YouTube, organizadinho lá, para você ver, tá beleza? Se você tiver aí, acessa a nossa plataforma de questões, o MonsterQuestões, também disponível para vocês. A gente tem curso aí embaixo na descrição, que você pode experimentar por sete dias, tá beleza? Então, considere, se você gosta das nossas aulas, considere ser nosso aluno, considere utilizar a nossa plataforma de questão, considere utilizar o Monsterflix, a nossa plataforma de vídeo, tá? Então, se você está quebrado, a gente aqui no Monster, a gente tem as várias opções para você, tá beleza? Então, é o seguinte, vamos trabalhar então com resolução de questão e nós vamos pegar os tópicos, né? Nós vamos ver, na verdade, né? Que essa prova da Polícia Penal, a anterior, ela trouxe tópicos assim, que são clichês do CESP. O CESP sempre traz um tópico de alguma coisa, né? Então, a gente começa falando aqui da parte de vírus, pragas virtuais, códigos maliciosos, enfim, malware. Cada edital pode vir escrito de uma coisa, mas é sempre referente ao mesmo tópico, o tópico de código malicioso, certo? Então, essa primeira questão é bater em batata em todos os editais do CESP e sempre tem uma questão sobre isso, tá? Sempre tem uma questão sobre código malicioso, sobre pragas virtuais, tá beleza? Sobre fraudes, sempre tem. Então, vamos lá, olha só. Praga virtual que informa por meio de mensagem. Então, qual é a praga virtual que informa por meio de mensagem que o usuário está impossibilitado de acessar arquivos de determinado equipamento, porque tais arquivos foram criptografados. Opa, a gente já vai marcar algumas palavras aqui, ó. Impossibilitado de acessar arquivo, certo? E tais arquivos foram criptografados e somente poderão ser recuperados melhor de pagamento de resgate, tá? Este código malicioso denomina-se, olha só galera, este é o código malicioso que o CESP gosta muito, tá? O CESP gosta muito deste código malicioso. É um código malicioso que quando você infecta a máquina, ele vai buscar os arquivos na máquina. Aí, o que ele vai fazer? Quando ele infecta esse arquivo, ele vai bloquear o seu acesso a esse arquivo. Você não vai ter acesso a esse arquivo, tá? Então, ele vai lá, infecta, bloqueia o acesso ao seu arquivo, tá? Esse código malicioso, ele tem duas formas de ação, né? Ele tem esse bloqueio, tá? Esse bloqueio utilizando algumas técnicas lá, né? De mudança de bits do arquivo. Então, ele bloqueia esse arquivo. E ele tem um bloqueio mais avançado ainda, que é o bloqueio utilizando criptografia, tá? Então, ele pode bloquear utilizando o seu código, né? Ali, o seu softwarezinho, ele bloqueia. Ou então, ele pode bloquear utilizando criptografia, tá? Então, esse código malicioso, ele atua de duas maneiras. Ele atua bloqueando, né? Com os seus dados ali, né? Porque ele é feito para fazer isso. Ele é feito para bloquear programas. E ele pode, além de bloquear, adicionar uma camada de segurança, né? Digamos assim, né? Se podemos dizer que o invasor está adicionando uma camada de segurança, enfim. Mas ele pode criptografar aquele arquivo, tá? E aí, fica mais difícil ainda de você recuperar esse arquivo. Na verdade, né? Para o CESP, para o CESP, você não consegue recuperar aquele arquivo. Depois que, depois que esse arquivo foi infectado, né? Por esse código malicioso, você não consegue reverter essa infecção. Para o CESP, né? O entendimento do CESP. Não consegue reverter. O trabalho é tão grande, que no caso de infecção por esse código malicioso, o que o CESP recomenda como melhor prática é retornar um backup. Ou seja, você tem que ter backup dos seus arquivos para estar, o quê? Para estar protegido contra esse código malicioso. Tá beleza? Então, a gente está falando de um código malicioso, que quando ele está no seu computador, ele vai buscar os arquivos, vai infectar esses arquivos, vai bloquear o acesso a esses arquivos. Ele pode bloquear utilizando criptografia. E aí, quando você tentar acessar esse arquivo, ele vai mandar uma mensagem na tela solicitando que você pague um resgate, tá? Geralmente, esse resgate, ele é pago em uma moeda, uma criptomoeda, certo? É um bitcoin, alguma coisa do tipo, tá? E aí, ele vai ter o endereço de uma carteira digital lá de bitcoin, você manda o dinheiro para lá, mas, porém, você não tem garantia nenhuma de que você vai receber de volta o acesso àquele arquivo, tá? Então, isso, cara. A gente está falando de ransomware, tá? Se você tem acompanhado os noticiários, vocês devem ter visto a quantidade de empresas que têm sofrido ataques de ransomware. Governo federal tem sofrido ataques de ransomware. Se vocês estão acompanhando o noticiário, isso aqui está bombando, tá? Está bombando. O ransomware, há muito tempo, vem sendo um código malicioso que está infernizando empresas e órgãos públicos, tá beleza? Por quê? Porque o servidor menospreza informática, menospreza, tá? Você aí do outro lado, menospreza informática, menospreza o dano que um código malicioso pode causar, aí o imbecil vai lá, sai clicando em qualquer merda na internet, sai baixando qualquer coisa, não faz questão de ter a mínima postura dentro de um órgão federal, o mínimo cuidado dentro de um órgão federal e acontece o que a gente está acontecendo no momento dessa aula, né? Vários ataques hackers que o governo está sofrendo, tá beleza? Isso com certeza tem a ver com o despreparo de muitos servidores que trabalham no governo federal, tá? Eu trabalho lá. O despreparo de muitos servidores, não só, não da área de TI, mas servidores do dia a dia, servidores do dia a dia, que acham que não precisam saber disso, tá beleza? Então o despreparo com certeza também. Deve ter gente dentro do governo, vocês vão ver, né? Deve ter gente aí dentro do governo, dentro, no sentido assim, que trabalha no governo federal, que está envolvido. Com certeza tem. Então assim, é muito importante que a gente fique atento a isso aqui, principalmente você que é da segurança pública, tá beleza? Você tem que, essa parte de segurança da informação, você tem que levar isso para a vida, cara. Você vai ser um policial penal, você vai conduzir bandidos, né? É claro que existe uma regra, né? Para quem trabalha na área de segurança, se você não bagunçar o coreto, cara, ninguém vai ficar de fuleiragem com você. Você tem que tratar ali o bandido conforme a lei, conforme a regra, conforme tem que ser tratado. Mas você é um alvo. E aí você precisa ficar atento, cara, a essas questões de segurança da informação, para que eventualmente alguém não te use, não roube dados seus, tá certo? De certa forma, não tente te prejudicar, tá? Então, esse código malicioso que o CESP gosta é o ransomware, tá beleza? Esse código é o ransomware. Então, ele é um código, tá? Que torna inacessível os dados armazenados no equipamento, tá? Então, ele vai, geralmente, ele usa criptografia. Geralmente, tá? A gente tem dois tipos de ransomware. O locker, que é aquele que apenas impede o acesso, tá? E o cripto, que impede o acesso, tá beleza? E criptografa esse arquivo, impossibilitando que você consiga reverter essa criptografia, tá? Então, assim, esses são os dois tipos de ransomware, tá certo? Geralmente, eles exigem um pagamento. Então, olha só, ransomware é um sequestrador, tá? O ransomware, ele é um sequestrador. Sequestrador, ele rouba os seus dados e ele pede que você pague, tá? Ele pede que você pague para que você reestabeleça o acesso. Professor, se eu pagar, eu vou ter o acesso? Não, não existe garantia nenhuma. De novo, o ransomware é um sequestrador, tá beleza? Ele é um sequestrador. O sequestrador, quando ele sequestra alguém, existe a garantia que, ao pagar o resgate, você vai ter a vítima de volta? Não existe. A mesma coisa é o ransomware, tá beleza? Então, o ransomware, tá beleza? Ele sequestra os seus dados. Para você ver os seus dados de novo, você tem que pagar o resgate. Porém, pagando o resgate, não existe garantia, tá? Não existe garantia de que você vai ter o acesso, tá beleza? Então, o CESP gosta de falar que a melhor maneira de você se defender contra um ransomware, tá beleza? A melhor defesa contra um ransomware é você ter backup. A melhor defesa. Já foi questão de prova isso, tá? O melhor jeito de você se defender de ataques de ransomware é você ter backup dos seus dados. Por quê? Porque se ele bloqueou o seu acesso a um determinado arquivo, o que você faz? Você vai lá e exclui esse arquivo, tá beleza? Você exclui esse arquivo e você restaura esse arquivo do seu backup. Pronto, acabou. Resolveu o problema. Outra coisa, outra coisa, o ransomware, quando ele infecta um arquivo, ele automaticamente começa a tentar infectar outros arquivos, tá beleza? Ele não fica parado em um arquivo só, não. Se ele infectou outro arquivo, ele vai se movimentando ali pelo computador para ir infectando o máximo de arquivos possíveis, tá beleza? podendo inclusive, né, sequestrar uma unidade de disco por inteiro, tá beleza? Além de infectar o equipamento, o ransomware também costuma buscar outros dispositivos conectados ou locais, locais ou redes e que o prografalos também. Então, ele busca não só outros arquivos, como outras redes, outros equipamentos que estejam conectados na rede, tá beleza? Então, esse camarada aqui é um desgraçadinho, tá? Esse cara aqui, ele acaba com a vida da gente, tá? Então, toma cuidado porque esse código malicioso, isso aqui é uma merda, tá? Esse aqui é fudido. Fora isso, né? A gente tinha lá outras opções aqui, ó. A gente viu que a gente tinha o Trojan, o Spire, o Beton e o Vírus, tá beleza? Olha só, o Backdoor nada mais é, né, do que você instalar um código malicioso no seu computador, tá beleza? Que vai deixar brechas, vai deixar porta instalar, né? Não você, né? Outra pessoa vai instalar um código malicioso no seu computador que vai deixar brechas, vai deixar portas abertas, né? Para que um ou outros invasores retornem ao seu computador, tá beleza? Então, ele deixa ali uma porta, deixa uma aberta para que o invasor retorne para o seu computador, tá certo? Fora isso, né? Outros códigos maliciosos, outros invasores podem usar essa brecha para invadir o seu computador. Então, o Backdoor, né, é como se deixar uma portinha no fundo lá, né? Aquela portinha que ninguém vê, ninguém sabe onde é que está, para que o camaradinha que invadiu o seu computador volte a invadir novamente, tá beleza? O Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor, tá? Gravem essa frase, permite o retorno de um invasor, beleza? A gente falou aí do Backdoor. Cavalo de Troia, né, a maioria de vocês conhece, né, é o famoso presente de grego. Então, Cavalo de Troia é quando você executa, instala um programa com uma determinada função, mas por trás ele está fazendo outra coisa. Então, às vezes você instala um editor de foto, um Microsoft Office, que tem o Excel, PowerPoint e o Word, né, cada um desses. Porém, na hora que você executa esse software, além dele executar, ele, por exemplo, está lá minerando Bitcoin. Ele minera Bitcoin e manda para outras pessoas. Isso é um Cavalo de Troia, ou seja, ele está usando o seu processamento para minerar Bitcoin e mandar para outras pessoas. Isso é um Cavalo de Troia. Às vezes, o Cavalo de Troia, ele pode conter dentro dele vírus, outros maures quaisquer, como, por exemplo, Hanswer, pode conter também, pode conter um backdoor ali dentro do Cavalo de Troia, tá beleza? Então, o Cavalo de Troia nada mais é do que um programa, você instala com a finalidade e aí, ele vai executar outras funções além daquela que você imagina que seja. Ou então, ele vai ter outros códigos maliciosos ali dentro dele, tá beleza? Então, é um programa que aparentemente ele é do bem, ele é inofensivo, mas por trás ele é um zero é linha, tá? O Spyware, que é o espião, né? Então, Spy, tá beleza? É o Spy, o espião. Qual que é a função do espião, galera? Roubar dados e entregar para alguém, certo? Então, o espião, ele vai lá, invade o país, invade a empresa, capta as informações e leva aquelas informações para o seu dono, para o seu mantenedor, né? Para a pessoa que paga o salário dele. Então, o Spyware, ele é um espião, é um código malicioso que está lá na sua máquina, tá beleza? E ele fica quietinho ali, ele fica quietinho, captando informações, captando dados e mandando para quem é o seu gerenciador, para quem é o seu dono, tá beleza? Para quem é responsável por esse Spyware, tá certo? Então, a gente pode ter Spyware que captura o que a gente digita, que são os Keyloggers, a gente pode ter Spyware que tira print da tela quando você dá um clique, que são os Screen Logs, e a gente tem Spirers, né? A gente tem Spirers que ficam colocando propaganda na tela, que são os AdWares, tá beleza? Então, às vezes, você está lá com o sistema operacional parado e do nada aparece um pop-up de propaganda aqui, ou seja, você está com o Spyware, você está com um AdWare, né? Do tipo, um Spyware do tipo AdWare instalado no seu computador, ele fica te mandando propaganda o tempo inteiro, beleza? Então, olha só, presta atenção nisso, o Hansway, ele infecta o seu computador, tá beleza? E ele avisa, ó, este arquivo está infectado, tá beleza? O Cavalho de Troia, ele vai executar, beleza? Ali, o programa bonitinho, mas por trás ele vai estar fazendo outra coisa, instalando outra coisa, e o Spyware, ele fica quietinho, o Spyware, ele não pode ser detectado, porque se ele é um espião, quando você detecta o espião, o que os caras fazem? Mata, mata, corta a cabeça, passou ali, o comecinho do cara já era, entendeu? Então, o Spyware, ele tem que ficar quietinho, ele não pode ser detectado no sistema operacional. Então, o Spyware, ele não causa dano a outros softwares, tá? Ele não causa dano, ele não danifica softwares, ele não danifica o seu sistema operacional, ele apenas vai captar as suas informações, tá beleza? Capturar, né? As suas informações, certo? Outra coisa muito importante, o Spyware, ele pode ser legítimo ou malicioso, tá? O que é legítimo? Eu posso instalar o Spyware no meu computador, a minha empresa pode instalar Spyware nos computadores da empresa, tá certo? No caso de empresa, Desde que o patrão avise, né? Porque tem que ter esse aviso, tá beleza? E no meu caso, no meu computador, não precisa avisar ninguém, porque se for dos outros que eu usar meu computador, tá beleza? Inclusive, já estudei com um colega meu que ele tinha um Keylog instalado no computador dele, ele tinha um Keylog instalado no computador dele, e aí todo mundo que usava o computador dele, ele pegava a senha, pegava o caralho a 4 lá, entendeu? Então, tipo assim, você pode instalar um Keylog, um Keylog no seu computador, não tem problema, ele é legítimo, porque é você que está instalando, tá certo? Agora, se você está instalando um computador de um terceiro sem autorização dele, aí não, aí já é malicioso, tá beleza? E outros dois, o vírus e o Worms. Galera, quando a gente está falando de código malicioso, o vírus é um tipo de código malicioso, tá? Do dia a dia, a gente fala, ai, meu computador está com vírus, ai, não sei o que vírus, tudo, toda a gambiarra, nossa, minha cabeça até coça, toda a gambiarra que acontece, os outros falam, meu computador está com vírus, internet caiu, meu computador está com vírus, acessou o site errado, meu computador está com vírus, ai, não sei o que, meu computador está com vírus, computador quebrou a tela, é vírus, caiu no chão, vírus que derrubou, ah, perdi o celular, roubaram na rua, vírus, tudo é vírus, o cara, tudo é vírus, só que galera, vírus é uma categoria, é um tipo de código malicioso, tá certo? O Hansel, ele não é vírus, ele é código malicioso, tá beleza? O cavalo de Troia, ou Trojan, ele não é vírus, ele é um código malicioso, ele é um tipo de código malicioso, o Hansel é um tipo de código malicioso que sequestra dados, o Trojan é um tipo de código malicioso que faz o que? Que executa outra coisa por trás, o Spyro é um tipo de código malicioso espião, não são vírus, e o vírus é um código malicioso também, é um tipo de código malicioso, ele tem uma atuação específica, qual que é a atuação do vírus? ele se propaga inserindo cópias de si em outros arquivos, tá beleza? O vírus, ele danifica arquivos, tá beleza? O vírus, na verdade, ele pode danificar, não quer dizer que ele vá danificar, mas ele pode danificar arquivos, e o vírus, ele só se propaga, inserindo cópias de si, então ele vem cá, infecta um arquivozinho do Word, tá beleza? Aí na hora que você abrir o outro, ele vai lá e infecta o outro, tá beleza? Ele vai e infecta, e aí ele vai fazendo o que? Ele vai se propagando, infectando arquivos, tá beleza? Ele vai se propagando, infectando arquivos, tá certo? Então o vírus, ele é um camarada, que a sua propagação, ela depende da execução do arquivo, no qual ele se encontra. Então, se você tem um documento do Word, que está infectado por vírus, se você não executá-lo, o vírus, ele não vai se propagar. Agora, se você executá-lo, ele vai passar a se propagar, ele vai tentar infectar outros arquivos, tá beleza? Então o vírus, ele tem essa característica, ele tem a característica, né, de ser um programa, ou parte de um outro programa, que se propaga, inserindo cópias de si, em outros, tá? Então, o vírus, ele vai infectando outros arquivos, ele vai inserindo cópias, em outros arquivos, tá beleza? Igual o vírus da vida real. O vírus aí, desse negócio que está rolando aí, no mundo aí, como é que ele funciona? Ele infecta o organismo, ele vai ali, consumindo aquele organismo, vai se multiplicando, aí ele vai infectar para outro, vai infectar para outro. Se a pessoa morrer, com aquele vírus, teoricamente, a carga viral que está dentro dela ali, ela vai perecer também, tá ok? Então, o vírus é do mesmo jeito, tá? Então, você precisa que o hospedeiro, tá? Seja executado, para que ele possa se propagar, tá beleza? A mesma coisa do vírus da vida real, tá? Olha só, então, ele depende da execução, do programa, ou do arquivo hospedeiro, tá? Então, o vírus, o vírus de computador, funciona como o vírus da vida real, ele precisa de um hospedeiro, ele precisa que esse hospedeiro, seja executado, para que ele possa se propagar, o vírus, não se propaga automaticamente, se eu baixar um arquivo, com vírus, com código malicioso, vírus, para o meu computador, e não executá-lo, esse arquivo, não vai fazer nada, ele não vai infectar outros arquivos, tá beleza? Não vai. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava aí nas internets, caçando um crack, de um software vagabundo, que eu precisava antigo, beleza, e eu baixei um arquivo, né? E eu já imaginava, que poderia ter vírus, né? Porque eu estava, em cantos da internet, muito obscuros, e eu já imaginava, que aquele arquivo, podia ter vírus, tá beleza? O que eu fiz? Limpei meu computador, e tal, tirei tudo que tinha para tirar, baixei o arquivo, tá beleza? Baixei o arquivo, o arquivo ficou no meu computador, falei assim, agora vai, para tudo que Deus queira, na nossa vida, agora está na mão de Deus. Fui lá e executou o arquivo, no mesmo momento que eu executou o arquivo, o computador já começou a travar, aí já começou a travar, e o processador, cheio de processo, e o caramba, quatro, ou seja, eu baixei, coloquei na minha máquina, mas enquanto eu ainda não tinha executado ele, enquanto eu não tinha executado, nada tinha acontecido. A partir do momento que eu executei, aí ele, deu problema. Aí tive que formatar a minha máquina, porque o vírus era muito fodido, o antivírus não conseguia eliminar ele, formatei a minha máquina, não é uma merda, mas ele só executou, porque ele só fez a infecção do computador, e dos outros arquivos, porque eu executei ele, tá beleza? Então, esse é o vírus. A gente tem, que as bancas às vezes gostam de comparar, o ORM, certo? O vírus e o ORM, eles são dois códigos maliciosos, que assim, eles são, digamos assim, confusões, modo de operação, meio que antagônicos. Então, enquanto o vírus, ele precisa de um hóspede, para se propagar, o ORM, ele é, um camarada autossustentável, tá beleza? Ele cria cópias de si, tá? Então, o ORM, ele é como a bactéria, a bactéria, na natureza, o que ela faz? Ela vai se multiplicando, dividindo em dois, tá? Cada bactéria, eu tenho uma bactéria original, aí essa bactéria vira duas, aí essas duas viram quatro, e assim, ela vai se multiplicando, tá beleza? A bactéria funciona assim, como o ORM, tá beleza? O ORM, ele consegue fazer cópias de si mesmo, ele vai fazendo cópias de si mesmo, o vírus, insere, cópias de si em outro, tá certo? O ORM, ele é um programa completo, o ORM, ele é um programa completo, o vírus, ele é um programa, que depende de outro, tá beleza? Então, o ORM, ele não precisa, de um hospedeiro, que o vírus precisa, então o vírus precisa de um hospedeiro, anota aí, o ORM, não precisa, o ORM, não precisa de hospedeiro, tá beleza? O vírus, ele não é auto executável, não é auto executável, eu preciso executar o hospedeiro, para que ele comece o seu processo de infecção, o ORM é auto executável, tá beleza? O ORM, ele é um tipo de código malicioso, Ele tem mecanismos de ativação, né? Que a gente fala, muito sensíveis, então as vezes basta eu conectar um pendrive infectado, para que o ORM comece a fazer a sua infecção, basta eu conectar na internet, ou conectar um cabo de rede, para que o ORM, ele comece a fazer o processo de infecção, então, o ORM, ele é auto executável, ele não necessita de um hospedeiro, ele cria cópias de si, e ele é auto executável, tá beleza? Ele vai se propagar, pela execução direta, dessas cópias, tá beleza? E o ORM, ele é um camarada, que ele vai se multiplicando infinitamente, eu também já tive infecção por ORM, já uma vez, não sei por que não, o que eu fui fazer não, mas eu achei que eu já tive, e é um inferno, porque ele vai se multiplicando, e o antivírus, muitas vezes não dá conta de eliminar esse camarada, porque ele vai se multiplicando, multiplicando, e aí ele vai consumindo recursos da máquina, ele vai consumindo recursos de memória, recursos de processador, recursos de HD, ele ocupa espaço no HD, então a função do ORM, é consumir, recursos computacionais, tá beleza? Computacionais, essa é a função do ORM, ele vai consumindo recursos computacionais, tá beleza? Então, esse camarada aqui, é foda também, e aí, não satisfeito, em infectar um computador, o ORM, ele faz igual o Hansel, ele vai se espalhando pela rede, para tentar infectar outros computadores, Esse cara é um inferno, em uma rede de computador, tá beleza? Então aí, nós vimos aí, esses códigos maliciosos, galera, código malicioso na prova, é batata, tá beleza? Seguinte, vamos parar um pouquinho aqui, vamos dar uma descansada, tá? Essa primeira parte, a gente passou bastante conteúdo, tá? Isso ali, é recorrente em prova, tá? A gente vai dar uma descansada, tomar água, e a gente volta, daqui cinco minutos, para a gente continuar, né? A gente vai falar um pouquinho de Excel, aqui, né? Resolver umas questõezinhas, certo? E a gente continua, na resolução de questão, beleza? E a gente se vê daqui, cinco minutos. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é 2, mais, beleza, mais aquilo que está na planilha 3, beleza? Ó, 30, beleza? A gente somou. Isso aqui, ó, é a fórmula, tá? Isso aqui a gente fez a soma. A gente tem aqui o plan, plan 2, tá, beleza? Ou seja, referência planilha 2, tá? Deixa eu aumentar ainda mais o zoom aqui, pra quem tiver do outro lado consiga ver direitinho. Beleza? Então, olha só. Ele fez a referência aqui, ó, a planilha 2, tá? Eu vou buscar na planilha 2. Exclamação, tá? Célula A. Ali foi na 19, né? Mas, enfim, não tem problema. Então, eu busquei na planilha 2, na célula A19. Galera, planilha 2, interrogação célula. Quando a gente está buscando valores que estão em outra planilha, né? Então, eu tenho a pasta de trabalho, né? Como a gente viu, o arquivo. E dentro dessa pasta de trabalho, a gente tem várias planilhas. Então, quando a gente está buscando em abinhas diferentes aqui no Excel, né? Então, eu tenho uma abinha. Imagina o seguinte, você tem vários meses no ano. Para cada mês, você tem uma aba. E você tem lá uma tela que chama tela inicial, né? Você tem uma planilha aqui, você tem uma aba que é tela inicial. E aí, nessa tela inicial, você vai somar todos os valores dos determinados meses. Ou seja, você vai somar os valores que estão na planilha de janeiro, na planilha de agosto, setembro, enfim. Todas essas planilhas, todas essas abas aqui, tá beleza? Todas essas abas. Então, para você, toda vez que você está em uma planilha, na planilha, e vai referenciar um valor que está, por exemplo, na outra planilha, na outra aba, você vai utilizar este, esta exclamação, tá beleza? Então, eu falo a planilha que eu quero, a exclamação e qual a célula nessa planilha que eu estou fazendo referência, tá beleza? A mesma coisa aqui, planilha 3, tá beleza? Planilha 3, célula A1, aonde tem um valor, tá? E eu somei esses dois valores, tá beleza? E aí, eu tive como resultado 30, tá? Beleza, show de bola. Então, toda vez que eu quiser referenciar um valor que está em outra planilha, em outra aba, tá? Em outra aba ali do meu Excel, eu vou utilizar a exclamação, tá? Beleza. Olha só, um cálculo na célula A1, cujo resultado deve ser a soma dos valores presentes na célula A1 da planilha 2 e na célula A1 da planilha 3, tá? O usuário poderá realizar o cálculo desejado com a digitação da fórmula SOMA. SOMA.PLANILHA.A1. Não, né galera? A gente viu que é exclamação, não é ponto. Então, a gente já viu que isso aqui está errado. Poderá realizar o cálculo desejado com a digitação da fórmula planilha, interrogação, olha só, A1 mais planilha, interrogação, A1. Essa aqui, aparentemente, está correta. Vamos terminar de ler. Na célula A1 da planilha para A1. Caso os valores na célula A1 da planilha 2 ou na célula A1 da planilha 3 sejam atualizados, os valores na célula A1 da planilha 1 sejam atualizados também. Beleza, show de bola. Então, isso aqui está correto. Olha só. Poderá realizar o cálculo desejado com a digitação da fórmula A1, planilha 2, mais A1, planilha 3. Não, né? Errado. Não poderá realizar o cálculo desejado. Errado. Poderá realizar o cálculo desejado, sim. Galera, eu nem termino de ler, tá? Porque olha só, isso aqui já está errado, tá? Ele não poderá realizar o cálculo desejado. Já que por questão de segurança, é vedada a referência de planilhas. Não é, tá? A gente pode fazer referência em planilhas. Eu acabei de fazer aqui. A gente, inclusive, pode fazer referência a outras planilhas que estão em outros arquivos, tá? Então, eu fiz a referência a planilhas dentro de um mesmo arquivo ali, a várias abinhas dentro de um mesmo arquivo, e eu posso fazer referência a outras planilhas que estão dentro de outros arquivos. Nesse caso, a gente utiliza o colchete para indicar o arquivo no qual se encontra a planilha, a célula que você está fazendo a referência, tá? Mas isso é um pouco mais avançado e não está sendo cobrado aqui. Mas grava aí, enquanto eu vou fazer referência a planilhas em outros arquivos diferentes do original, a gente coloca o colchetezinho ali, tá? Coloca o colchete. Ademais, no Excel, alterações de valores em células de origem não permitem que os valores sejam atualizados nas células que contém a fórmula. Errado, tá? Isso que a gente chama de referência relativa. O Excel trabalha com essa referência relativa por padrão. Ou seja, se eu faço referência a uma célula, se eu alterar o valor daquela célula, todos os outros lugares em que aquela célula é referenciada vai ter o seu valor atualizado. Beleza? Não poderá realizar o cálculo desejado, uma vez que no Excel, né, que a gente já viu que está errado, no Excel é vedado o uso de endereço de outras panilhas em fórmulas. Para solucionar o problema, o usuário deverá copiar os dados das panilhas para 1 para 2, para o panilha para 1 e em seguida, foda-se. Tudo errado, tá? Então, correto é a letra B, né? Correto é a letra B. É isso aí que a gente trouxe, ó. Correto é a letra B. Poderá realizar o cálculo, sim. E olha só, uma questão muito importante, né? Quando a gente está falando do Excel, para a gente fazer referência às planilhas, né, a essas abas dentro de um mesmo arquivo, a gente usa o exclamação. No calque lá do LibreOffice que a gente usa o ponto, né? No calque do LibreOffice. No caso, a letra A, aqui, ó, ela serviria para o calque, tá beleza? A letra A aqui, ó, ela serviria para o calque, tá certo? Questão de número 3. Galera, outra questão que é recorrente em prova, tá? Isso aqui os caras cobram assim. É absurdo, tá beleza? Deixa eu só conferir aqui. O microfone está gravando bonitinho. É absurdo o tanto que o CESP cobra isso aqui em prova, tá? Olha só. O Google tem, tá? O Google tem o site de busca mais popular. Observe as informações sobre o que pode ser realizado em pesquisas na internet com ele. Galera, pesquisas na internet são recorrentes no CESP. O CESP sempre traz alguma coisa de pesquisa na internet. Cara, é brincadeira como sempre está em prova, tá? Então a gente vai ver aqui algumas dicas. Mas saiba, pesquisas avançadas no Google sempre caem em prova, tá? Olha só. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que ele está falando. Pesquisar em páginas web localizadas em uma região ou país. A gente consegue, tá? Isso aqui está correto. É possível. Exibir os resultados da pesquisa com os links apenas para determinado tipo de arquivo. Por exemplo, PDF. A gente consegue também fazer pesquisa só por arquivo. Então eu quero pesquisar com curso edital Polícia Penal de Pernambuco. E aí só que eu só quero que me retorne os arquivos PDF. Só quero que me retorne os arquivos PDF, que tem a referência edital da Polícia Penal de Pernambuco. Eu vou, eu tenho como fazer essa pesquisa, que vai me retornar só PDF. E aí quando eu clicar no link, vai ser aberto um PDF. Eu não vou ser redirecionado para um site, que é o mais comum. Tá beleza? Então aqui no livro está correto. Exibir resultados nos quais meus termos de pesquisa apareçam apenas no título da página. Certo? A toda a página da internet, né, via de regra, tem um título. Então quando eu quero pesquisar por um título da página, eu utilizo esse tipo de pesquisa. Tem a possibilidade. Exibir resultados nos quais meus termos de pesquisa aparecem. Exibir resultados nos quais meus termos de pesquisa apareçam, né, apenas no site do Mínico especificado. Ou seja, pesquisar dentro de um site específico. Às vezes você quer pesquisar sobre informações da Polícia Penal de Pernambuco no site do Monster. Você consegue fazer essa pesquisa através do Google. Tá beleza? Então todas estão corretas. Todas as afirmativas estão corretas. Olha só. Assinale a alternativa correta. Apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Apenas as afirmações 3 e 4 são verdadeiras. Apenas a afirmação 1 é verdadeira. Todas as afirmações são falsas e todas as afirmações são verdadeiras. Galera, todas as afirmações são verdadeiras. Tá? Nós vimos que todas elas são verdadeiras. Olha só. Letra E aí. Então quando eu quero fazer uma pesquisa, tá, em páginas webs em uma determinada região ou país, eu posso utilizar essa palavra site, tá, a palavra-chave site. E aqui, por exemplo, eu coloco BR, tá, site BR. Galera, não tem espaço, tá? É tudo junto. Não tem espaço, tá? Ó, não tem espaço. É tudo junto, tá beleza? Não tem espaço, é tudo junto. Então, olha só. Eu posso pesquisar site BR, beleza? Então, eu vou restringir o meu pesquisa a só páginas que tem lá .com.br, por exemplo. Só páginas que tem um domínio brasileiro, ok? Para fazer pesquisas, né, que me retornem determinados arquivos, eu posso utilizar a palavra file type. Tá, beleza? File type, dois pontos. Aqui eu coloco o tipo. Eu posso colocar PDF, tá, beleza? Eu posso colocar docx, vou buscar arquivos do Word, tá, beleza? Então, eu não coloco .pdf nem .doc, eu só coloco PDF, tá, ok? Lembrando que sem espaço, tá? File type, dois pontos PDF, não tem espaço. Exibir resultados nos quais meus termos de pesquisa apareçam apenas no título da página, a gente utiliza a palavra intitle, intitle, tá, beleza? Dois pontos. E aqui eu vou pesquisar, por exemplo, por bolo. E aí eu vou buscar títulos de páginas que contenham bolo, tá? E exibir resultados nos quais meus termos de pesquisa apareçam apenas no site ou domínio específico. Eu vou utilizar essa mesma palavra site, tá, beleza? Essa mesma palavra site, tá, ok? Porém, agora eu vou pesquisar dentro de um domínio, dentro de um site específico, tá, beleza? Tá certo? Agora eu pesquisei dentro de um domínio específico, tá, ok? Então, todas essas alternativas estão corretíssimas, tá? Lembrando que a banca cobra muito isso em prova, tá? Não deixa passar, porque isso é muito forte em prova de concurso, tá? Isso cai muito, isso despenca, despenca, tá? Ah, isso aí vem igual o avalanche, beleza? Olha só. Os softwares que deram popularidade aos computadores pessoais são o processador de texto, a planilha de cálculo eletrônica e o banco de dados. Então, aqui ele tá falando, softwares que deram popularidade, processador de texto, Word, tá certo? Planilha de cálculo, Excel. E os bancos de dados. Os bancos de dados a gente tem um Access, no caso aí da Microsoft. Várias versões desse tipo de programa foram produzidas, como Microsoft Word, BR Office Writer, né, que é equivalente ao Word, Microsoft Excel e o BR Office Calc, que é equivalente ao Excel. Esses programas leem e gravam dados em estruturas de arquivos próprias, tá, beleza? Ou seja, eles criam sua própria estrutura de dados, que são reconhecidas pelo tipo de extensão do arquivo, que faz parte do nome do arquivo. Então, quando você tem lá, é, prova.docx, isso aqui quer dizer que eu estou, este é um arquivo de documento do Word, tá? É um arquivo de documento do Word, tá certo? É um arquivo de documento do Word. Então, é docx. Se fosse .xlsx, a gente está falando que é um arquivo do Excel, tá, ok? Se fosse .odp, a gente estaria falando de um arquivo do Impress, tá? Um arquivo do Impress, lá do LibreOffice, tá? Um arquivo do Impress. Então, esse ponto aqui, né, ele indica o tipo de arquivo que é, tá? E já indica para a gente qual seria o melhor software para eu poder abrir aquele arquivo, tá? Porque, geralmente, o software, ele vai ser associado aos tipos de arquivo que ele consegue abrir, tá? Então, esse finalzinho aqui, né, esse ponto, alguma coisa, que faz parte do nome do arquivo, né, fica após o nome do arquivo, ele nos diz, né, como que é a estrutura desse arquivo. Ele vai nos dizer. Então, esse aqui é um documento do Word, esse aqui é uma planilha, Esse aqui é uma apresentação lá do Impress, tá? Então, eles nos dizem um pouco sobre a estrutura desse arquivo, tá, beleza? Olha só. Então, vamos lá. As afirmações a seguir sobre os tipos de extensões desses programas. Observe as afirmações a seguir sobre os tipos de extensões desses programas e marque a alternativa que contém a afirmação verdadeira, certo? Então, o tipo de extensão própria do Microsoft Word é o ODT. Galera, hoje, hoje, o formato do Word é o DOC-X, tá? Hoje é o DOC-X. O ODT é do Writer. Beleza? O ODT é do Writer. O tipo de extensão próprio do BR Office Calc é o DOC. Não, do Calc é o ODS, tá? O DOC é do Word, tá, beleza? Até 2003, tá, beleza? O DOC, esse formato .DOC, é das versões do Word até 2003, tá? Até o Word de 2003, os arquivos são .DOC. Do 2007 em diante, tá? Os arquivos já são DOC-X, tá? Do 2007 em diante, os arquivos já são DOC-X. Tá? Beleza, o tipo de extensão própria do Writer é o ODT, a gente já viu, tá? ODS. O ODS, né, eu falei pra vocês, é o Calc. Tá? O tipo de extensão própria do Excel é o XLS. Galera, isso aqui, ó, tá correto, tá? O XLS é o formato até a versão 2003. Beleza? Hoje é o XLSX, tá? Hoje é o XLSX. Mas até 2003 era o XLS, certo? Então, até 2003, até 2003, era DOC, tá? XLS e PPT, tá? Os formatos padrões. Após 2003, né, a partir do Office 2008, 2007, tá? A gente passou a ter DOC-X, tá? XLSX e PPT-X, ok? Então, até 2003, até as versões do pacote Office 2003, a gente tinha DOC, XLS e PPT, né? Word, Excel e PowerPoint. E a partir da versão 2007, a gente passou a ter DOC-X, XLSX e PPT-X. Esse X, né, é referente a XML, tá? Ou seja, esse arquivo, ele tem uma estrutura XML por trás, que permite com que nós insiramos mais tipos de formatação, que nós consigamos recuperar com maior facilidade, caso tenha-se algum problema, tá ok? Então, esse XLS, ele dá uma maior segurança e uma maior flexibilidade ao arquivo, tá beleza? Então, nós temos aí, basicamente, assim que funciona. O tipo de extensão próprio do BR Office Calc é o mesmo do Word? Não, né? Cada um vai ter a sua extensão, beleza? Correta a letra D, certo? Aqui, ó, nós temos a comparação, tá? Dos formatos de arquivos, tá? Você pode tirar um print aí, para poder salvar nos seus materiais, tá beleza? Então, pode tirar um print aí, né? Então, o Writer é o editor de texto, formato DT, compatível com Word, tá? A gente pode colocar aqui, ó, .doc ou .docx, tá beleza? O Calc é a planilha, ODS compatível com Excel, que é o XLS ou XLSX. Aqui é o PPT ou PPT-X, tá beleza? Então, ó, o IMPRES é o editor de apresentação, formato padrão ODP, compatível com o PowerPoint, que tem o formato PPT, né? Nas versões até 2003, ou PPT-X, nas versões atuais, tá beleza? Então, você pode tirar um print, salvar isso aqui no seu material, para você não errar nunca mais, porque essas questões de formatos aqui, galera, é frequente em prova, sempre cai, você não pode perder esse ponto, tá beleza? Seguinte, a gente vai ver a nossa aula de hoje, chega ao fim, trouxe essa dica para você, com a resolução dessas questões do CESP, tá? Para que você possa já saber, mais ou menos, como a banca cobra, tá? Não existe dificuldade nisso aqui. Vocês viram duas questõezinhas aí, sobre o pacote Office, tá? Vocês viram como que a banca, ela cobra, né? Então, a banca, ela cobra mais conhecimento, do que decoreba. Aquilo lá que nós vimos de planilha, aquilo lá é conhecimento da ferramenta, ou seja, você saber como que a gente faz a referência às células em outras planilhas. Isso é conhecimento da ferramenta. Aqui o formato, né? Sobre formato, isso é conhecimento, tá? É que você conhecer da ferramenta. A gente viu a parte de códigos maliciosos, muito cobrada em prova, e a parte de pesquisa no Google, também muito cobrada em prova, beleza? Cara, esses tópicos, né? Principalmente código malicioso e pesquisa, vocês têm que dominar, tá? O CESP não é muito de ficar cobrando tecla de atalho, de ficar cobrando, é... Ah, onde determinada ferramenta se encontra dentro do menu. Não é muito, tá? No Excel, no Word, no PowerPoint, ele vai cobrar mais a utilização da ferramenta mesmo. Tá ok? Então, essas foram as dicas de hoje, para que você, né, que vai começar a estudar aí, para a Polícia Penal de Pernambuco, com esse edital já autorizado, tá? Já pode estudar, já devia estar estudando, tá? Fica essas dicas para orientar o seu estudo referente ao CESP, tá? Foca no CESP, foca em fazer questão, foca em ser bom, foca em passar, e a gente se vê na sua aprovação. Não se esqueça de ir no meu Instagram, Rodolfo D. Alves, Rodolfo D. Alves, dá o seu joinha, dá o seu alô no vídeo, tá beleza? E a gente se vê numa próxima aula. Tudo nosso e nada deles!